Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje, muito mais do que fazer uma resenha de leitura, eu quero recomendar aqui uma série de livros que eu adquiri recentemente no Seibo do Natan, um seibo famosíssimo aqui da cidade de Aracaju, que inclusive tem página no instante virtual, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, aos interessados e adquirir uma obra através, ou melhor dizendo, no Seibo do Natan, existem vários, existe assim uma centena de milhares de livros nesse Seibo e podem ser adquiridos inclusive pela internet a todos aqueles que não residem aqui na cidade de Aracaju. Mas antes de falar sobre essa série, porque eu recomendo ela fortemente e de maneira muito vívida, aviso os paroquiais de sempre, se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever, ativar o sino para receber as notificações, temos vídeos aqui praticamente todas as semanas, sejam meus ou da minha esposa aqui nesse nosso humilde espaço intelectual no YouTube. Bom, mas vamos lá, sobre o tema central aqui, principal, que me motivou a gravar esse vídeo. Há umas duas semanas atrás eu estive no Seibo do Natan e porventura, periodicamente, uma vez a cada dois, três meses eu compareço ao mesmo, para justamente dar uma olhada nos livros presentes lá nesse Seibo do Natan. E quem não tem esse hábito, quem não tem esse costume, ou melhor dizendo, quem vive numa cidade onde não existe nenhum seibo, infelizmente perde muito, porque é justamente nesse Seibo que você acaba encontrando raridades e livros que há muitos anos e até mesmo décadas não são publicados e relançados em nosso país. Eu me lembro, uma certa viagem que eu tive a oportunidade de fazer ao Rio de Janeiro no ano passado, eu fiz questão de frequentar e de visitar o Gabinete Real Português de Leitura, e logo ali próximo ao gabinete, naquela praça, ali no Rio de Janeiro, tem alguns Seibos, eu fiz questão de entrar em praticamente todos eles e adquirir alguns livros. Mas voltando ao Seibo do Natan, e falando ainda sobre essa série chamada Vultos do Século XX, uma série que, assim, vez ou outra, esporadicamente eu me pego lendo aqui, essa série de livros fantásticas, que são, se não me falha a memória, sete volumes, e eu tenho aqui seis, ficou faltando apenas um que eu vou fazer questão de adquirir na internet, e também, é claro, vou deixar aqui na descrição o link do estante virtual, com esses mesmos livros que vocês podem adquirir. Mas sobre o que é que falam esses livros? Infelizmente, algo que eu tenho percebido com o passar dos anos e com o desenvolvimento de uma vida intelectual, mesmo que ainda muito verde, mas considerado, comparado com outras pessoas já um pouco mais avançada, é que perdeu-se o hábito das pessoas questionarem os seus posicionamentos, e colocarem na balança os argumentos pró e contra aquela sua ideologia ou aquela pessoa cuja qual ela está estudando. E a ideia, justamente, central que traz essa série de livros é pegar Vultos Históricos do Século Passado, no caso do Século XX, e fazer um pró e contra. Então, aqui, por exemplo, você tem aqui Marx e De Gaulle, você tem Stalin e Mussolini, temos aqui também um outro volume, Lênin e Mahatma Gandhi, Hitler e Kennedy, o presidente dos Estados Unidos da América, as outras duas adições que eu tenho aqui à disposição, Mao Tse Tung e Winston Churchill, e, por último, e não menos importante, Roosevelt e o Papa João XXIII, o Papa é esse responsável, inclusive, pelo início do Conselho Vaticano II. E qual é a ideia por trás dessa série de livros? A cada página, você tem um argumento favorável e um argumento contrário a essas grandes personalidades ou a esses grandes vultos do Século XX. Então, assim, por incrível que pareça, por mais odioso que possa ser a figura de Hitler, por exemplo, ou de Mao Tse Tung ou de Stalin, todos esses personagens, por incrível que pareça, eram vistos naquela época pela mídia local como sendo figuras boas, tanto Hitler quanto Mao Tse Tung e o próprio Stalin. Da mesma forma como o Papa João XXIII, o próprio Winston Churchill, o Roosevelt, o Kennedy e outras tantas, o próprio Mahatma Gandhi, que são figuras que nós temos em grande consideração, também eram vistos tanto de forma positiva quanto negativa pela própria mídia local e internacional. Então, a ideia por trás dessa série de livros é tão somente apresentar os recortes, e o livro é repleto de recortes e fotos e uma datação histórica muito bem embasada a respeito dessas figuras, desses vultos do Século XX, sempre fazendo uma contraposição, seja ela boa, seja ela negativa. É sempre assim, uma página a favor, uma página favorável acerca desses grandes vultos. Apenas a critério de recomendação é óbvio, né? Você não encontra mais, infelizmente, esse livro, essas edições não foram relançadas, e acredito eu, talvez, que hoje em dia não faria tanto sucesso, porque, infelizmente, cada vez menos as pessoas estão interessadas em contrabalancear, em contrapô-se os próprios pensamentos, a sua própria ideologia, e tão pouco mais ainda, infelizmente, em contrapô-se aquelas pessoas que elas endeusam, aquelas pessoas que elas louvam. E acredito eu que isso, inclusive, tem contribuído em certa medida, em grandíssima medida, para o empobrecimento do debate intelectual, político-ideológico, moral, teológico, em nosso país, né? Porque se você não é o primeiro a contraposar aquelas ideias que você mesmo acredita, quem dirá se os outros farão isso? Então, eu vou deixar aqui na recomendação, claro, a série. Você pode adquirir algumas cópias, melhor dizendo, desse livro, usado, é óbvio, através do link que eu vou deixar aqui embaixo, do estante virtual. E, assim, eu tive a oportunidade de comprar esses livros, confesso a vocês, muito barato. Aqui no Servo do Natan eu paguei 10 reais por cada um desses livros, tá? Está me faltando apenas um para completar a série e eu vou correr no máximo do possível para adquiri-lo. Mas fica a recomendação, tá, gente? Cada volume trata de um deles, né? Mas de modo original, não se limitando a apresentar uma biografia linear e convencional. Então, deixa claro aqui, tá, gente? É uma biografia? É. Mas o foco é justamente fazer, mais uma vez, aquilo que eu já afirmei aqui há alguns minutos atrás, essa contraposição dos pensamentos. Aí vejam como é que é apresentada a própria ideia. pró e contra o julgamento da história. Uma equipe de especialistas compilou os fatos a favor e contra cada vulto focalizado, notícias de jornais da época, trechos de livros, comentários políticos, depoimentos exclusivos, dão um retrato vivo e dinâmico do vulto histórico e sua época. Uma biografia muito informativa, completa a obra, permitindo uma visão total sobre o nome focalizado, né? Especial rigor foi dado ao levantamento das fontes de informação para que o material fosse acessível e imparcial. Afinal, o objetivo da série pró e contra é exatamente esta. Apresentar fatos, dar informações, mostrar as duas faces de homens que mudaram o mundo. A opinião final é do leitor. Então, assim, acredito eu que essa ideia dos editores dessa obra, dessa edição, dessa série de livros, assim, fantástica, e carece, infelizmente, de uma continuação nos tempos atuais onde o debate público e político, ele está muito pobre justamente nessa contraposição das ideias. Então, fica aqui a recomendação e a ideia desse vídeo era justamente fazer a recomendação dessa série de livros que eu adquiri em um cebo e que vocês podem adquirir através do link abaixo no instante virtual, claro, para enlarguecer, para ampliar os horizontes de conhecimento de vocês que me assistem a respeito não tão somente desses vultos do século XX, como a respeito das próprias filosofias políticas e da ideologia cuja qual alguns desses homens que eu citei aqui foram os percussores, foram os primeiros, foram os originários a defender determinados posicionamentos políticos. Então, fica aqui a recomendação. Espero eu que vocês tenham apreciado esse vídeo e me esforçou ao máximo para transmitir, para convencê-los a adquirir essa obra e, claro, participar e ampliar mais uma vez o seu conhecimento histórico a respeito dessas grandes personalidades do século XX. Se você gostou do vídeo, por favor, considere deixar seu like, comentar e compartilhar. Nos vemos nos próximos vídeos. Lembrando, sexta-feira tem mais uma aula do Projeto Lendo Olavo de Carvalho. Conto, claro, com a audiência de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.